O Irã é um país muçulmano, mas, 2.500 anos atrás, a religião que dominava a antiga Pérsia era o Zoroastrismo. Eles acreditavam que existia um Deus único, com o poder do bem e do mal. O espaço mais importante para os Zoroastras era o Templo do Fogo. Eles consideravam o fogo sagrado e uma ligação entre o homem e Deus. Até hoje, no Irã, existem seguidores da religião Zoroastra. São poucos. Não chegam a 30 mil. Atravessando o país, vimos lembranças dessa fé. Está vendo aquelas ruínas lá em cima? Nós vamos até lá. Mil anos atrás, era no alto dessa montanha, perto de Sfarrã, que os Zoroastras se reuniam. São mais ou menos 200 metros de subida. Agora, de saia, eu nunca subia, né? Ai! Só no Irã. As setas mostram o caminho. Olha, não tem escada, não tem trilha. A gente se sente como cabra subindo a montanha. Gente, não está fácil não, viu? Tudo bem, mas vamos lá. Vamos devagar. O problema é o calor. O dia hoje está muito quente e detalhe, não pode tirar o véu. 40 graus, se eu não pedisse tempo, não parava nunca mais, só lá em cima, imagina. O Templo do Fogo fica no topo de uma montanha, mais ou menos 1.800 metros acima do nível do mar. Tem que ter energia e disposição para chegar até lá em cima. Mas já estamos na metade do caminho. Vamos até lá. Além dos nossos guias, encontramos um senhor que também ajuda na caminhada. Ele já subiu essa montanha inúmeras vezes e conhece cada trecho como ninguém. Olha! Uau! Uhul! Chegamos! Pouco se sabe sobre a história desse lugar. O Templo Circular é a única construção mais bem preservada. É uma energia, assim, muito diferente. A gente imaginar que, milhares de anos atrás, aqui, nesse lugar, aconteciam cerimônias e rituais do Zoroastrito. É incrível, né? A gente está aqui, nesse espaço sagrado. E mais, daqui do alto, a gente tem uma visão espetacular de Sfarran. Cercada por desertos, Sfarran se estende aos pés da montanha. Uau! Eu só posso dizer... Obrigada! Vamos ver mais uma vez Sfarran, a mais bela cidade do Irã. As cúpulas das mesquitas colorem a cidade de azul. Muita gente alegre ocupa a enorme praça que é um dos patrimônios da humanidade. Os jardins são bem cuidados e os iranianos gostam de se encontrar para se divertir nas pontes centenárias. Sfarran já foi uma das mais importantes cidades do mundo. É no centro de comércio internacional e conhecida como a cidade da diplomacia, porque era um lugar onde todos eram aceitos e as mais variadas culturas se encontravam. O Irã que conhecemos é exatamente assim. Um país de gente alegre e aberta para conhecer outras pessoas. Os jovens são iguais a outros jovens do mundo inteiro. Gostam de música, de esportes, da natureza e, principalmente, de se divertir. Ah, ídolos? Mas, é claro que eles também têm. O que é que, olha, essa é a Neymarzete. Ela é completamente apaixonada pelo Neymar. Tem o Neymar até no nome, não é? Zara aprendeu a jogar futebol na escola e gosta de ser chamada de Zara Neymar. O que ela mais deseja na vida é conhecer o jogador. Aliás, ela só pensa nisso. Eu perguntei, quando ela conhecesse o Neymar, a primeira coisa que ela ia dizer para ele, ela ia dizer, eu te amo. Viu, Neymar? Olha, tem uma iraniana aqui, louquinha por você, viu? Nós contamos para o Neymar sobre a fã iraniana e ele mandou um recadinho para ela. Oi, Zara, tudo bem? Estou aqui para te mandar um grande beijo, agradecer o carinho que você tem por mim. E, bom, te desejo tudo de bom na sua vida. Que Deus te abençoe e te conduza sempre, o caminho correto. E, bom, que seja muito feliz, tá? Obrigado, hoje te vejo. Até com Deus. Pois é, agora temos uma nova missão. Conseguir que esse recado do Neymar chegue até a Zara, a menina iraniana. E, bom, que seja muito feliz, tá? E, bom, que seja muito feliz, tá?